Oi gente, tudo bom com vocês? Se você está assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado, então hoje é dia 20 de abril de 2021 e hoje é o meu aniversário! Sim gente, hoje é o meu aniversário, dia 20 de abril, essa data tão especial que eu amo de paixão. Eu amo meu aniversário porque ele é na véspera de um feriado, e minha mãe disse que ela pensou isso antes de me ter. Meu parto foi cesárea, então minha mãe marcou o dia que ela queria. Aí ela pensou que era na véspera de um feriado pra ela poder sempre comemorar o aniversário dela no dia certo. E assim foi até hoje. E infelizmente já vai ser o segundo ano que eu não posso celebrar, que eu não posso fazer um festa, chamar minha família inteira, chamar meus amigos por conta da pandemia. Mas sim, é um ano que eu tenho muito a agradecer. Eu quis fazer esse vídeo especial, esse vídeo espero que tenha saído no dia do meu aniversário mesmo, na terça-feira. E eu quis fazer um vídeo diferente. Nesse vídeo eu quero me apresentar pra vocês, né? Muitos de vocês chegaram aqui no meu canal através do meu vídeo com o Caio, que é meu namorado americano, que veio me visitar aqui no Brasil. Foi o nosso primeiro encontro. E até hoje eu não vim aqui conversar com vocês, contar qual foi a minha trajetória, falar um pouco sobre mim mesmo. Então nesse vídeo, nesse especial de aniversário, a gente vai conversar um pouco. Vai ser um vídeo curtinho, mas que eu acho que vai ser muito bom pra gente se conhecer mais um pouquinho. O meu nome é Mariane Sotero de Oliveira. Eu tenho 27 anos. Hoje, né? Oficialmente eu tenho 27 anos. Eu sou a caçula da casa. Eu tenho o irmão mais velho, neto. Vocês já viram o vídeo que tem com ele aqui no canal? É um vídeo muito engraçado da gente provando umas comidinhas americanas. Nós temos 6 anos de diferença. Na minha família somos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. O meu irmão já é casado, então ele não mora mais com a gente. Ele é casado há uns 10 anos com a minha cunhada, Samara. Então aqui em casa, quem mora agora somos eu, meu pai e minha mãe. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E eu já morei em vários estados do Brasil. Minha vida sempre foi assim, mudando de um estado pra outro, devido ao trabalho do meu pai. Meu pai, ele é militar do exército. E eu nasci em Fortaleza, mas logo aos 3 anos de idade, eu me mudei para Brasília. Lá eu vivi até os meus 11 anos de idade. E depois disso eu fui morar em Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá. Passei 2 anos lá e depois eu vim para a Feira de Santana, na Bahia, que é onde eu moro até hoje. Nesse tempo aqui em Feira, eu já morei fora do país. Vocês viram que eu fiz um vídeo contando como foi a minha experiência no intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio durante o ano de 2014 até 2015. Então, essa foi a minha trajetória, os lugares que eu já vivi. Então, eu acho que por desde pequena eu ter sempre sido exposta a novas culturas, não só pelo fato de já ter vivido em diferentes estados, mas, por exemplo, quando eu morei em Brasília, eu morava no conjunto militar urbano, onde só tinham militares, familiares de militares, e tinham pessoas de todo o Brasil, né? Quem aí é militar, familiar de militar, sabe como é que funciona. Então, meu vizinho do lado era gaúcho, meu vizinho de trás era da Amazônia, meu vizinho do lado era mineiro. Então, eu sempre fui exposta a todas essas culturas e eu amava. Eu amava os sotaques diferentes, eu amava as comidas, né? Minha mãe também amava quando eles faziam comidinhas, mandavam pra gente. A gente também fazia comidas específicas da nossa região. Nós estávamos sempre juntos e compartilhando e aprendendo um pouco mais sobre a cultura do outro. E eu acho que isso sempre me fez despertar um pouco de curiosidade. E não é à toa que o desejo de fazer o intercâmbio surgiu desde pequenininha, desde que eu era pequena, que eu nem entendia como que funcionava o intercâmbio, que eu precisava até de dinheiro pra isso. Eu sempre falei pros meus pais que eu queria muito fazer intercâmbio. E eu consegui, graças a Deus, através do programa do Sim Sem Fronteiras, realizar o meu sonho de morar fora. Passei um ano e meio morando na Inglaterra, onde eu viajei por vários países da Europa e também conheci muitas pessoas, conheci culturas totalmente diferentes de tudo que eu já vivi. E eu sei que eu tô devendo pra vocês um vídeo contando mais sobre essas viagens, mas aguenta aí que eu vou fazer sim. Eu só tenho que reunir todas as coisas que eu tenho, todas as fotos, vídeos, porque eu quero fazer um vídeo bem caprichado pra vocês. Bom, falando um pouquinho mais de mim, em 2011 eu terminei o ensino médio e em 2012 eu entrei na faculdade. Eu fiz o curso de Engenharia da Computação na estadual aqui da minha cidade, a UEFES. E eu lembro que antes de entrar para a faculdade, a gente tinha muito aquela dúvida, até hoje a gente tem dúvida do que a gente quer fazer da vida, com o que a gente vai trabalhar, quais são os meus gostos, né? E eu era uma menina muito indecisa, eu não sabia muito o que eu queria, mas eu lembro que os professores sempre aconselhavam pra gente ir pra uma área que a gente se identifica mais, que você gosta mais. E eu sempre gostei mais da área de exatas. Sim, eu gostava muito de matemática, física e química também, porque eram coisas que eu fazia com mais praticidade. E eu sempre gostei muito disso, de coisas mais rápidas, e coisas assim, que fez e acabou. Então matemática pra mim era assim. Então pensando nisso, minhas escolhas sempre foram voltadas pra áreas da engenharia. E dentre as engenharias que tinha aqui na minha cidade, eu escolhi engenharia de computação. Achando eu que eu ia estudar Facebook e redes sociais. Engano meu. Cheguei lá e me deparei com aqueles que eu nem imaginava na vida. Algoritmos, sinais, é tanta coisa dessa... Eu me formei no ano de 2018, a minha formatura foi em 2019. Só que eu nunca exerci a profissão. Eu nunca trabalhei na área de engenharia de computação. Porque assim que eu voltei de intercâmbio em 2016, a minha faculdade estava em greve e eu estava louca atrás de emprego. Foi nessa aí que eu comecei a fazer cursinhos para concurso público. Sim, quem aí já passou por essa fase ou quem vive essa fase de concurseiro me entende, né? Você quer procurar um emprego estável. E aí eu comecei a fazer um cursinho. E dentro desse cursinho eu tinha um amigo meu que conhecia a minha trajetória, sabia que eu falava inglês, que eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. E ele me perguntou se eu não tinha interesse em abrir uma turma pequena, ele e uns colegas, em que eu ensinaria inglês para eles. E eu, desesperada por dinheiro, falei claro, topo sim. E assim, gente, eu não sabia nada de como ensinar alguém, mas como era uma coisa que eu já estava estudando, eu peguei os materiais, montei e eu dava aula para esse pessoal. E foi bem na época em que eu me mudei para essa casa aqui que eu estou. E bem do lado da minha casa tem uma escola. Aí eu pensei, será que eu também não poderia ensinar inglês nessa escola? É uma escola de bairro, talvez não precise de graduação específica da área de licenciatura em inglês, pedagogia. Enfim, levei meu currículo para a escola e eu acho que em dois dias eles me ligaram para fazer uma entrevista. Por coincidência, eles estavam sem professora de inglês, tinha acabado de iniciar o ano letivo e eles me contrataram. Eles me colocaram numa sala de aula para ensinar crianças do sexto ao nono ano. Epa! A minha experiência de sala de aula era quando eu era uma aluna, então imagina aí como foi para mim voltar para a sala de aula ensinando. Foi sim, muito desafiador, mas foi essa oportunidade de trabalhar nessa escola que me fez chegar até onde eu estou hoje. Esses meninos me ensinaram muito, eles nem sabem disso. Se você foi meu aluno, comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês estão assistindo meus vídeos. E aí eu pensei em dar aulas também em cursinhos de inglês, então eu comecei a levar meus currículos e foi assim então que eu entrei no ramo da educação. E depois Deus abriu uma porta para mim e eu consegui o emprego que eu estou atualmente. Eu trabalho numa escola bilíngue aqui em Feira de Santana. É uma das melhores escolas da Bahia. Eu ensino matemática e inglês. Não é legal, gente? Eu amo trabalhar lá, eu amo as crianças, eu amo o jeito que a gente ensina. Então eu realmente me descobri nessa área e eu amo muito. Mas foi só agora, em 2021, que eu finalmente criei coragem e desengavetei um sonho que eu tenho guardado no meu coração há tempos, que foi abrir o meu canal no YouTube, compartilhar com vocês minhas experiências, minhas descobertas, minhas rotinas. E eu confesso que isso tem sido um desafio na minha vida. Tanto por conta do tempo, que eu não tenho muito tempo para me dedicar às coisas aqui do YouTube, porque sou eu que penso nos vídeos, sou eu que faço roteiro, sou eu que edito, sou eu que faço tudo. Eu comecei do zero mesmo, tanto de material, quanto de conhecimento, quanto de expectativas. Porque, gente, é muito fácil a gente ver as pessoas quando já estão lá em cima, falando para a gente não desistir, para a gente ir atrás dos nossos sonhos, porque eles conseguiram, a gente também consegue. Mas é muito difícil a gente encontrar gente que ainda não chegou lá, gente que ainda está ali no meio do caminho, falando, bora, gente, a gente consegue. Pelo menos eu não vejo muito. Então eu estou aqui, e eu quero te dizer isso, que não desista dos seus sonhos, continue, e tente se alegrar pelo processo. Tente se alegrar e comemorar as pequenas vitórias. Porque esse processo de aprendizado, de falhas, é muito importante para o nosso crescimento, seja em qualquer área da nossa vida, seja em qualquer sonho que você tiver. Não desista dos seus sonhos, e também não espere o momento exato para começar. Às vezes a gente fica esperando algo acontecer, ou um sinal de Deus para a gente ir atrás dos nossos sonhos, mas isso não vai acontecer. Inclusive, quando eu comecei meu canal, eu costumo nem dizer assim, que eu perdi a vergonha, ou que eu criei coragem. Não, porque foi com vergonha, foi com medo mesmo. Eu só tomei atitude, e finalmente comecei o que eu sempre quis. E hoje eu faço 27 anos. Eu sei que eu ainda tenho muito, muito mesmo a percorrer. Eu não sei como será o meu futuro amanhã, ninguém sabe, mas eu sei o que eu posso fazer agora. E agora, eu estou muito feliz onde eu estou. Eu sei que as pessoas ficam muito preocupadas com os números, principalmente aqui no YouTube, que a gente tem um número mínimo, tanto de inscritos, quanto de visualizações, para a gente finalmente poder ser monetizado. Mas realmente, eu não estou pensando nisso agora, até porque isso realmente não é o que importa para mim no momento. O que eu quero é melhorar a cada vídeo, é criar uma relação com as pessoas que estão me assistindo. Eu me importo muito com quem está aí do outro lado da telinha. Sejam os meus amigos, sejam as pessoas novas que estão chegando até a mim. Eu respondo todos os comentários. Eu amo ver que vocês se identificam com a minha história. A maioria de vocês chegou aqui através do meu vídeo com o Caio. Essa troca é o que realmente eu estou focada agora. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 736 inscritos. Eu comecei o meu canal no dia 17 de janeiro. Eu sei que tem gente que consegue milhares de inscritos logo nos primeiros meses de canal, mas também tem gente que demora 5 anos para conquistar alguns mil inscritos. E gente, não vamos se comparar aos outros. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história e as coisas vão acontecer no tempo certo que Deus preparou para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer um pouco sobre a minha história. Não tem como contar tudo, mas aos poucos a gente vai se conhecendo melhor. Escreve para mim nos comentários me dizendo o que é que você achou desse vídeo, se teve alguma coisa interessante que você não sabia sobre mim e se surpreendeu. Então é isso. Eu estou muito grata por tudo que eu já vivi, por todas as experiências aqui no canal e as experiências que eu tive fora do canal na minha vida que me levaram até aqui hoje. Eu também agradeço muito a Deus por tudo que está por vir, porque eu sei que muitas coisas virão. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e clica no botão de notificações para vocês receberem os vídeos em primeira mão. Tchau, tchau, pessoal. Beijo! E parabéns para mim que hoje é o meu aniversário. Eee! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.